Na escola frenetiana, a criança desenvolve suas capacidades e habilidades individualmente. Em grupo, aprende a defender suas ideias e a reformular suas posições. A escola para uma escola de método natural deve ser considerada na hora de calcular a relação custo-benefício? Por quê? Sim, uma escola frenetiana traz a pedagogia de projeto como uma estrutura e diferencial. Todo material pedagógico é cuidadosamente escolhido com o propósito de promover nos alunos o investigar, o fazer com autonomia, a problematização e os diálogos que a pesquisa proporciona amplamente. Na escola frenetiana, a criança desenvolve suas capacidades e habilidades individualmente. Em grupo, aprende a defender suas ideias e a reformular suas posições e, principalmente, a ouvir ideias e posições do outro. A nossa proposta é plural e singular, pois o foco está no indivíduo, no indivíduo social que vive em grupo e é agente em desenvolvimento. O método natural de aprendizagem da leitura e da escrita fundamenta-se nos modernos conhecimentos da psicologia e desenvolvimento infantil, atendendo a principal característica da criança nesta faixa etária, o secretismo, já que parte do todo considerando a palavra como o conteúdo do ideativo. Partindo de palavras organizadas em contextos lógicos, Entende-se a leitura como a expressão do pensamento e não como um mero mecanismo. O método natural propicia também a integração da leitura e da escrita com as atividades de livre expressão plástica, o que permite a melhor expressão de ideias e sentimentos. A aprendizagem torna-se mais eficiente quando é realizada em clima lúdico de exploração, manipulação e autoexpressão. A atividade livre criadora é a principal fonte de aprendizagem. A pedagogia do Colégio Arvense está pautada na pedagogia frenetiana. É o método de alfabetização utilizado por nós do infantil 5 ao segundo ano. E o método natural da leitura e da escrita de Gilda Riso. Toda a estrutura do método segue os princípios de Frenet. Como é uma escola frenetiana? Ah, uma escola frenetiana é uma escola risonha, colorida, viva, onde as paredes falam por meio dos desenhos das crianças. Nessa escola, as pessoas se olham nos olhos, se tocam, se encantam com as descobertas, pesquisam os elementos da natureza e os elementos físicos, aprendem juntas, ensinam umas às outras. Na escola frenetiana, todo mundo cresce e descobre que dentro do mundo existem vários mundos. O mundo das coisas de dentro, o mundo das coisas de fora e o mundo dos reflexos. Basta prestar atenção, usar a curiosidade e a imaginação das crianças. Gostou desse vídeo? Então curte aqui, comente, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e amigos da família que estão na busca de uma escola e não sabem por onde começar e o que avaliar. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho